Olá galera, beleza? Galera, estamos montando as caixarias aqui ó, da obra e tal, montando as caixarias aqui ó, não liga aí que está ventando um pouco E nessa obra aqui ó, as partes de fora é tudo viga invertida pessoal, a parte de fora aqui ó, vou virar aqui para mostrar Então pessoal ó, a maioria das vigas aqui ó, da obra aqui ó, elas vão ser invertidas tá, entre a laje, a espessura da laje concretada E mais o restante da viga acima da laje, vai dar 66, então a gente vai estar concretando aí de 13 a 15 E o restante vai ser uma viga, ela vai estar sobre a laje, mas a gente vai estar fazendo ela junto e concretando junto Então aqui ó, como tem a parede já, beleza né? Agora onde não tem ó, a gente tem que montar um painel de 66 de altura Então a gente está trabalhando aqui com 3 tábuas de 75, é 3 tábuas de 25, vai dar 75 Aí a gente jogou 9 para baixo ó, de apoio aqui ó, 9 para baixo da lajota, está ficando com 66 ó E a gente está fazendo isso aí ó, travando aqui com o ripão Pegou o ripão de 70, o ripão não aguenta ó, deixamos aqui ó, 50 centímetros para baixo Aí preguemos o ripão pareado aí por dentro ó, e estamos com o ripão de 1,25 de altura, de comprimento E estamos montando a caixa, depois você vai prendendo o ripão, vai só descendo a tábua em cima E travando aqui com o arame no meio depois ó, aí a gente vem aqui ó, pega o, passa um arame naquela tábua ali ó Que tem de, essa tábua está deitada e essas aqui a gente está montando em pé ó, um painel aí ó E vai no meio aqui ó, o ripão está aqui, aqui a gente travou com o arame embaixo né ó Aí vem no meio aqui ó, passa um arame ali ó, e prende naquela tábua e prende aqui ó Aí a caixa fica bem firme pessoal ó, ó, bem firme ó Aí você pode montar todos os ripão, vem, garga, pega a altura certinha ó, monta todos os ripão Depois você vem colocando a tábua e pregando ó, isso aí serve para qualquer obra aí ó, você fazer esse sistema aí ó Se for a caixa e o painel é menos, você pode colocar mais longe, aqui a gente está deixando 50 cm um do outro E marrando um arame no meio ó, intercalado né ó, aqui a gente marrou, colocou o ripãozinho por dentro Está marrando aí, vai montar um painel aqui para encher umas vigas invertidas É isso aí galera ó, se você vai fazer uma viga de 30, 40 ó, é só dar o desconto do, aqui os 9 Né ó, descontou aqui, pregou dois ripãozinho ó, show de bola Deixa eu dar uma mostradinha ali para o lado de lá Aí pessoal, aí, dica boa aí ó, para montar painel aí ó, na sua parede Independente se é viga invertida ou não né, se a pessoa quiser trabalhar nesse sistema aí ó Monta primeiro aí os ripãozinho, marra com arame E depois vem descendo a tábua aí, pregando ó, a altura que você quiser aí ó Nosso painel vai dar 66, os meninos já estão prendendo um aqui ó Ali o Marcos está furando para colocar, colocar um ali ó, já gargou certinho O Marcelo já está colocando o arame ó, ele vai marrar ali ó, prender Então é isso aí pessoal, a dica está aí ó, tá? Uma dica para vocês aí ó, nesse aqui eu não mostrei fazendo Mas está aí ó, os meninos estão fazendo ali, eu estou mexendo com outras coisas Show de bola hein? Então aí pessoal ó, deixamos aqui 9 centímetros ó, de espaço tá? Que é o que nós tem sobrando da tábua ali ó Nós vamos montar um painel com 66, aí nós descemos 9 Como nós estamos usando 3 tábuas de 25, nós descemos 9 aqui ó Aí daqui para cima está sobrando 66 ó Então nós vamos descer a tábua aqui dentro ó Monta aí ó, a gente montou um para o lado de lá e outro lado de cá ó Agora ali como a viga é invertida, a gente passou só lá de fora para montar o painel ó Aí você deixa o espaço aqui da tábua ó Vê quanto que é que você vai deixar a tábua Se for uma tábua de 30, você vai descer 5 Aí você deixa 5 aqui ó Se você for descer 3, você deixa 3 ó Aí, só que daí com uma tábua mais, uma caixaria mais pequena Você não precisa fazer tão grande, é que o painel vai ser uma caixa de 66 centímetros de altura Por 14 né ó, então a gente está reforçando, fazendo com cedrinha Isso aí ó, agora é só descer a tábua aqui dentro ó Descer a tábua aí ó E vamos que vamos Aí montar ali Aí a gente vai dar a volta aqui daí ó Tudo invertido aqui ó Essa parte aqui pessoal Tudo invertido, então ela está naquela parte lá, a gente vai estar colocando ali Agora aquela parte lá não, aquela parte já tem a parede e o concreto vai encostar ali Aí a dica aí galera Então está aí ó, o painel ó Beleza? Quem gostou Então ó, colocou o ripão né Marcos É só chegar aí Descarregar a tábua aqui dentro ó Ó, o ripãozinho está aí ó Só colocar ali ó Descer ela ó Encaixou Show de bola hein O sistema aí ó Dois ripãozinhos Engargado na altura certa Desceu ali Depois vem colocando uns araminhos aqui e travando ó Depois só pregar o restante das tábua para cima aí ó Aqui já está feito um espaço aí de uns 8 metros ó Coloca a primeira tábua, faz os travamentos certinho Trava os arames né Depois monta o painel Depois só vem pregar nas outras duas tábua de 25 que falta aqui em cima ó Falta duas tábua de 25 para chegar no painel de 70 75 Mas aí como desceu 9 Vai sobrar 66 aí de viga de concreto aí ó No sistema que a gente fez aí galera ó Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Olha aí Como é que ficou aí ó Travadinho Beleza Fura lá ó Fura nessa tábua aí Marcos Cui já está pregando ó Põe o primeiro tábua e prega Depois de travadinho Marcelo fura ali no meio ó Passa um arame e prega Show de bola hein Essa dica aí Marcos Merece no mínimo aí uns 200 likes né 200 likes aí no mínimo aí ó Eu posso compartilhar a nossa As nossas dicas aí ó Para ajudar mais pessoas na construção aí né ó Para não ficar quebrando cabeça Então é isso aí Vamos acabar de montar aí os painéis Montar o resto das caixarias ó Aqui já está escoradinho ó O trilho vai nesse sentido aí ó Depois a gente vai montar os painéis Colocar Montar as ferragens Tudo Descer as ferragens nas caixas aí ó O menino está acabando de montar os painéis ali Para a gente já colocar os trilhos Esse aqui vai aqui Aquele ali vai assim ó E aquele ali falta montar ó Os trilhos vai nesse sentido Vamos que vamos então né O obra não pode parar Dá uma forçada lá ó Para ver se abre ó Ó Fica bom Marcos aí? Fica bom hein Aí ó Fica bem travadinho mesmo Para aguentar a pressão aí De uma viga de 66 centímetros de concreto aí ó Pode fazer desse jeito Porque é top né A dica está no jeito aí ó Só Pegar a ideia nossa aí E fazer Sem cobrar nada né Só o like Marcão Só O like e o compartilhamento O Marcelo está sério hoje Tá Só gastar o dedo Como é que é? Só gastar o dedo Como assim? Ah É para dar o like né Olha aí ó Vai Escuta o Marcão aí Que o Marcão sabe o que está falando Fui Toda a dica aí ó Da caixaria Deixa um like Inscreva no canal Compartilha E qualquer pergunta aí Deixa no comentário aí Beleza? Que eu estou com Deus Até o próximo vídeo